Eu vou te mostrar toda essa casa que está à venda aqui no condomínio Velas da Marina que fica localizada aqui em Capão no Canoa. Pra quem não sabe é um condomínio náutico e essa casa inclusive é a beira da Marina. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Um vídeo um pouco mais extenso, mas vale a pena assistir. Pessoal, estou aqui no living principal onde tem pé direito alto Temos aqui o elevador que leva para a adega subterrânea e leva também para o segundo pavimento. Aqui nós temos um espaço KIDS E aí Bem aproveitada. Temos aqui uma chopeira, churrasqueira com grelha, bifeteira E aí E aí E aí E aí Tudo revestido aqui pessoal, parte da cabeceira No YouTube tem tudo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto